O Corte Precioso 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 Senhor O Corte Precioso 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 Na promessa que foi feita a Abraão Em ti serão bendita todas as famílias da terra A sua família, ela está debaixo desta promessa E você como Pilar, que você crie forças no Senhor Continue se esforçando nele Porque é uma promessa sobre a tua família E a sua família é bendita Em nome de Jesus Boa noite, a paz do Senhor Nessa parede preta aqui nós colocamos alguns sobrenomes Lógico que a gente sabe que existe muito mais Mas nessa noite, nesse momento Nós vamos estar intercedendo por todas as famílias aqui representadas Se a sua família é Silva, se a sua família é Barros, é Lima, é Freitas Então nesse momento você vai estar intercedendo pela sua família Aqueles de longe, aqueles de perto Aqueles que como o Fabiano falou, estão servindo ao Senhor E aqueles que não estão servindo ao Senhor Então nesse momento você interceda comigo, amém? Senhor meu Deus e meu Pai Nesse momento Pai, te entregamos nossas famílias nas tuas mãos Senhor nós sabemos, Pai amado, que o nosso desejo a Deus É que todos te sirvam, Deus Porque assim é uma promessa, Senhor Pai amado, e que nesse momento Pai, que eles possam ser alcançados, ó Deus Por onde quer que estejam, ó Deus Quantos desviados, Senhor Quantos se afastaram do seu caminho, Senhor Quantas mães, Pai amado, nesse momento chorosas, Senhor Sem saber onde estão os seus filhos Pai, quantos pais desesperados, Deus Porque não sabe, Pai amado, do dia da manhã, Pai Pai amado, não sabe como vai estar, Pai amado Na sua dispensa, Senhor As suas contas, Pai amado, para pagar, ó Deus Pai, em nome de Jesus te entregamos, Senhor As famílias em tuas mãos Senhor amado, nós sabemos que é um projeto seu, ó Deus Pai amado, te entregamos, Pai Ouve nossas orações, Senhor Pai amado, que nesse momento, Pai amado Milagres, ó Deus, possam estar acontecendo, ó Deus Milagres, Pai amado, possam acontecer, ó Deus Porque nós cremos em ti, Senhor Pai, para ti não há crise, Senhor Para ti não é um momento difícil, ó Deus Pai, assim te entregamos, Senhor Te entregamos nossas famílias em tuas mãos Aqueles que já estão debaixo da tua graça, ó Deus Que possam permanecer, Senhor Que não possam olhar para trás, Senhor Que não possam pensar em desistir, ó Deus E aqueles que não, Pai amado, que não estão te servindo ainda, ó Deus Aqueles que já desistiram, Senhor Que o Senhor possa alcançá-los, ó Deus Pai, que eles possam se lembrar, Pai Dos momentos, Pai amado, que eles passaram na tua casa, Senhor Dos momentos, Pai amado, dos milagres, ó Deus A qual o Senhor já operaste, Pai Na vida de cada um, ó Deus Pai, quantos desistindo, ó Deus Quantos, Pai amado, ficaram pelo caminho, Senhor Pai, te entregamos em tuas mãos Pai, nossa família é sua, ó Deus Declaramos, Pai, nossa família é bendita, ó Deus Nossa família te pertence, ó Deus Pai, em nome de Jesus, Pai Assim te damos graça, Senhor Tu és tremendo, ó Deus Muito obrigada, Pai Porque já cremos, Pai amado Que a nossa família, Pai, está debaixo da tua graça, Senhor Amém, Jesus Eu vou convidar agora o Alisson e seus pais O Alisson vai estar fazendo algo aqui muito especial Pai do Senhor a todos É, a gente está vivendo o mês de maio No meio de uma crise, de uma pandemia E maio é o mês da família Queria convidar todos a abrir João 13 a princípio Que deixem aberto E a gente tem a instituição família Como uma área que o inimigo mais tenta atingir A gente vê hoje Famílias destruídas Famílias afastadas, brigadas E é nessa época de pandemia Que a gente tem visto a maior crise da família A maior crise nos casamentos Nas famílias É briga entre irmãos Eu tenho irmão Eu sei como é E eu queria te convidar a refletir Você que é pai Você que é mãe Você que é tio E cuida dos seus sobrinhos Você que é o irmão mais velho E cuida dos seus irmãos A refletir numa palavra que o Senhor nos deixou Está lá em João 13 Eu vou ler a partir do versículo 5 Depois ele pôs água em uma bacia E começou a lavar os pés dos discípulos E a limpá-los com a toalha Com a água A qual se singia Aproximou-se então de Simão Pedro E Pedro lhe disse Senhor Tu lavarás os meus pés Respondeu Jesus E disse-lhe O que eu faço Tu não sabes agora Mas depois tu saberás E após ter lavado os pés dos discípulos Jesus explica a ele aquilo que ele estava fazendo E aí eu quero levar vocês a ler o mesmo versículo Só que a partir do versículo 12 Assim Após ter lavado os seus pés Tomou as suas vestes E se assentando outra vez Ele disse-lhes Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamas Mestre Senhor Rabi E dizes bem Porque eu sou Se então Seu Senhor e Mestre Vos lavou os pés Vós deveis fazer também Lavar os pés Um dos outros Porque eu vos dei um exemplo Para que como Eu vos fiz Façais vós também O Senhor nos leva a refletir o que? Nós No âmbito cristão Devemos ser exemplo Para o que estão lá fora Devemos ser a luz do mundo Na qual eles devem se inspirar Ver Perceber a diferença Assim também eu creio Que devem ser os pais Por quê? Existe um ditado Que fala Que Faz o que eu faço O que eu falo Mas não faz o que eu faço Isso pra mim Não existe Porque o exemplo Muitas das vezes Convence muito mais Do que um simples falar O exemplo Muitas das vezes Mostra o que Você está querendo dizer Foi assim Que eu cresci Meu pai Minha mãe está aqui Sempre foram Meu exemplo Eu quero te convocar Pai, mãe Assim como o pastor Davi fez no culto De quinta-feira A convocar O teu mini exército Que está na tua casa A tua casa A tua família A lutar Põe eles na tua luta Mostra eles Ensina eles O caminho O exemplo A palavra fala Provérbios 6 Provérbios 22 Versículo 6 Instrui o menino No caminho Em que deve andar Para quando envelhecer Não se desviará dele Eu quero te convidar Te convocar Para essa batalha Que muitas das vezes É difícil Teus filhos Não tem o mesmo Entendimento que você Não tem o mesmo Amadurecimento que você Mas tenha paciência Sejas manso Cuida dos teus filhos Para que um dia Eles sejam Não igual a você Mas melhor do que você Seja Aquilo que você Tanto quer ver Seja o exemplo Que você quer ver Nos teus filhos Lá na frente E muitas das vezes Pensa bem No que tu vai fazer Renuncia Às vezes A tua vontade Porque você não vai Querer ver Seu filho Fazendo isso Lá na frente Seja o exemplo Que você Tanto quer ver Não só os pais Agora eu quero envolver Os irmãos mais velhos As pessoas Os crentes Que possamos ser Pessoas Avivadas A palavra fala Que a criação Aguarda Anseia Pela manifestação Dos filhos Então que possamos Nessa época De quarentena De crise De pandemia Se manifestar E nos manter Firmes E inabaláveis Isso é o que eu Queria deixar Vocês Possam refletir Nesse domingo Nesse maio Domingo da família Amém Queria convidar O ministério de vovô Que bom né irmãos Nós estamos vivendo Algo novo Nesse mês Nesse mês Nesse mês da família E eu sei Que é o Espírito De Deus Já podemos Todos Perceber A presença De Jesus O Salvador Doce presença Presença Santa Vem Sobre Nós Enchendo Todos Do Teu Poder Te adoraremos Por Tua Presença Aqui E Te Renovará Os nossos Corações Louvado Seja O Senhor Se Te Achas Salvo E ao Inves Estás Débil Oprimido E sem Vigor Ergue-te A Presença Do Senhor Que o Espírito Te Encherá De amor Doce Presença De amor Desen Exato Santa Vem Sobre Nós Nós Enchendo Nos O Teu Poder Te adoraremos por Tua presença aqui E que retomará os nossos corações Louvado seja o Senhor Ele renovará e que retomará os nossos corações Louvado seja o Senhor Ele renovará e que retomará os nossos corações Louvado seja o Senhor Bendizemos o Teu Santo Nome, meu Pai Que bom Que bom Louvar ao Senhor ainda é uma das maiores atividades do crente em Jesus Cristo E nesta noite nós queremos abrir as nossas Bíblias Que está no texto de 1º Livro de Reis, capítulo de número 17 1º Livro de Reis, capítulo de número 17 Apesar de neste mês estamos falando do mês da família E eu sou grato a Deus porque nós temos tido aqui a oportunidade de estar falando com Deus Acerca da família em oração A igreja tem mesmo estando nesse lockdown entre aspas aí porque De manhã o trânsito está aí cheio Vai pegar uma vida da Brasil de manhã Vai pegar aqui a linha vermelha de manhã E nós vamos ver um lockdown como diz o Silas Malafaia de Araque, não é? Mas nós aqui estamos Porque estamos num grupo bem pequeno para fazer a obra de Deus E eu tenho um tema nesta noite que foge um pouco ou ligeiramente Aquilo que estamos aqui celebrando que é a família Enxergando além da pandemia Nós queremos convidar que você enxergue um pouco mais além Nós estamos a todo momento ao ligar a televisão Só se fala em Covid-19 Só se fala em pandemia Eu quero falar de pandemia Mas de uma forma totalmente diferente De uma forma bíblica O Senhor nos manda Enxergar além Do que aquilo que estamos vendo Enxergar muito além Então para começar Nós vamos pegar uma mensagem temática Não é textual Mas eu quero A mensagem temática Ela exige vários textos Ou um texto só Mas que Seja mais abrangente Porque é uma mensagem chamada Tópico E primeiro reis No capítulo 17 verso 2 E se eu digo primeiro É porque o livro é masculino Então não pode ser primeira reis Tem gente aí com formação superior Falando errado Acerca de Trocando aí Irmãos Feminino por masculino Diz assim Depois veio a ele A palavra do Senhor dizendo Vai-te daqui Quem está falando é Deus Vai-te daqui E vira-te para o oriente Eu quero que os irmãos Gravem esta palavra Vira-te para o oriente E esconde-te Vira-te para o oriente E agora outra palavra Esconde-te Assim como tipo de quarentena Esconde-te Fica escondido lá no lugar Junto ao ribeiro de querite Que está diante do Jordão Irmãos Quantos ainda necessitam de oração? Nós aprendemos sempre A começar Uma mensagem mesmo Que já tínhamos tido oração Tivemos aqui oração pela família E eu fiquei muito feliz Só que esses nomes Estão tão pequenininhos Mas quem sabe Pode dar ainda mais um zoom Para aparecer aqui ó O Oliveira pode ser eu Aqui tem o Oliveira Eu vi que tem o Oliveira aqui Pode ser eu Não é? E tem muitos nomes aqui Ribeiro Jordão Lima Santos Silva Carvalho E vai por aí Teixeira Almeida Fernandes Binote Aragão Nofuso Melo Pereira Barros E vai por aí Diniz Queridos Vale muito a pena Falar com Deus E nós vamos orar Neste momento Não somente Por alguns Que aqui estão Para que esta live Seja produzida Eu quero também Lembrar Que a Melissa É minha aluna Mas não de Libra Viu? Ela é minha aluna De teologia Mas eu estou muito feliz Porque Nessa pandemia Nós estamos dando Uma largada Para ser uma igreja Mais relevante Até mesmo Para surdos E mútuos Relevante Não é? E a Melissa Está aqui Talvez com o coração Apertadinho Não é? Mas Estamos aqui Trabalhando Para Jesus Pai eterno Senhor Da glória Em um nome Precioso Em um nome Santo Em um nome De Jesus Chegamos Em tua Santa Bendita E augusta Presença Fale Senhor Aos nossos Corações Use esse vaso De barro É de barro Porque se fosse De ouro A glória seria Do vaso Mas a glória A ti pertence Oramos Em um nome Precioso Em um nome Santo Em nome De Jesus Amém Irmãos Nesta Fuga De Elias Deus Estava querendo Dar a ele Uma quarentena Exatamente isso Uma quarentena E diz assim Vira-te Para o Oriente Já há muitos anos Que eu estudo Teologia E aprendi Uma coisa Na Bíblia Sagrada A Oriente Nasce o Sol E a Bíblia Diz Lá nos Salmos Que Jesus É o Sol Da Justiça A Oriente Nasce o Sol A Oriente Também Acontece Uma outra coisa Que eu quero lhes falar Quando você compra Um terreno Você vai Construir uma casa E você sempre Vai procurar Colocar esta casa De frente para a rua Porque é A referência Agora Imagina onde O deserto Qual a referência do deserto? Norte, Sul, Leste, Oeste Não tem nada 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 Eu vou colocar para Norte Para Sul Para Leste Para Oeste Então a Bíblia diz Que o Tabernáculo Ele tinha uma direção Porque Tabernáculo Fala de direção Era com a frente Para o Oriente Veja só A Oriente acontece Tantas coisas Nasce o Sol Nasce o Sol O Tabernáculo Era montado Para a Oriente E a Oriente E a Oriente Ficava o Monte Moriá Onde Isaac Seria Imolado E também a Oriente Ficava O Gógota Onde Jesus Seria Crucificado E quando O Senhor Está falando Vira-te para o Oriente Ele está dizendo Vira-te para Jesus Ele quer Especialmente Nessa quarentena Não é exatamente Uma quarentena Mas muitas quarentenas Nós já passamos De cinco Porque cada quarentena É quatorze dias E nós não sabemos Onde vai parar isso Em outras palavras O Senhor Nos convida Vira-te Para Jesus Mas Depois tem uma outra Palavra do texto Muito embora Para a mensagem Não seja uma mensagem Textual Mas uma mensagem Tópico Ou seja Uma mensagem Temática Porque eu falei Que é enxergando Além da pandemia Eu encontro outra Palavra aqui Esconde-te Deus está falando Para Elias Esconde-te E Ele está falando Para Se esconder Em que lugar? Ora Deus é todo poderoso Ele poderia Colocar Elias Numa fazenda Que manasse Leite E mel Seria tipo Um hotel De cinco estrelas Isso para Deus Não é nada Mas Deus manda O profeta Se esconder Num local Que estava Fadado A morrer E de sede E de fome Como pode Uma coisa Dessa Deus Todo poderoso Olhar Para um profeta Inigualável Um Aisseta Elias Era um Aisseta Aisseta É pessoa Que vive Em penitência Rigorosa Ele não Ele não Seria capaz De jeito nenhum De reclamar E Deus manda Que ele fosse Para aquele lugar E ele estava Sendo procurado Pelo rei Acabe Para o matar Devido a Elias Ter profetizado Que não choveria Em Jael Inclusive O rei Mandou avisar Que Elias Era um desordeiro E Elias Teve coragem De enfrentar O rei E falou Eu não sou Mas tu E a tua casa E Deus Então falou Elias a situação Está difícil Para você Vou te dar Uma quarentena E eu não sei De quantas Quarentenas O senhor Queria dar A Elias Mas na verdade O que Deus Queria dar A Elias Era uma estratégia Para fugir Da morte Fugir Da morte Com isso A ira Do rei Idólatra Cresceu mais Quando Elias Diz Não vai chover E só Segundo a Minha palavra Vai chover Irmãos Vocês podem ter Uma ideia Do que seja Três anos E meio Sem chuva Eu acredito Que Muitos de nós Aqui já ficou Pelo menos Um dia Sem água Na torneira Alguém já ficou? Eu acredito Que sim Mas uma semana Uma semana Sem descarga Sem água Para lavar os pratos Mas aí Quem sabe Você pode se virar Um dia Três dias Uma semana Mas alguém já ficou Um mês Completamente Sem água Ou quem sabe Um ano Dois anos Três anos Três anos E mais Seis meses Não havia Água O rei Estava Furioso Queria matar Elias E Deus manda Elias Se esconder em um lugar Que eu creio que seria o último lugar Que uma pessoa Ao saber Do que ia acontecer ali Gostaria de ir Seria um grande paradoxo Da parte de Deus? Preste atenção Nesta noite Deus tem um propósito Será que Deus Não teria um lugar melhor Para esconder o profeta? Pense bem Irmãos Tudo que Deus faz Tudo Quando eu digo tudo É Deus não chove no molhado É tudo de verdade Tudo que Ele faz Ou tudo que Ele permite Tem sempre Uma finalidade Proveitosa Deus não faz Nada por fazer Tudo que Deus faz Tem finalidade Proveitosa Então houve Da parte de Deus Alguns motivos Para que Ele permitisse isso Para que Ele orientasse Elias Desta forma Desta maneira O que aconteceu com Elias? O que aconteceu com Elias É o mesmo que está acontecendo Conosco Nesta pandemia E eu não quero forçar Eu não quero forçar o texto Eu tenho alguma experiência Poderia forçar Mas eu quero extrair o texto Talvez alguma coisa que você não pensou ainda Aquilo que está debaixo da letra O propósito de Deus Era gerar Era gerar maior dependência Na vida de Elias Como pode isso? Profeta Era um homem Pronto Uma inseta Homem que vivia em devoção E penitência Rigorosa Quando Ele disse Se eu sou homem de Deus Desça fogo do céu Deus não tinha Outra alternativa A não ser mandar Fogo do céu E matar Aquele capitão de 50 Sabe queridos Mesmo assim Deus ainda percebe Que faltava ainda Alguma coisa A Bíblia diz Falta-te ainda Uma coisa E eu creio muito Que aquilo que era O propósito de Deus Para Elias Naquela quarentena Escondido Como nós estamos Exatamente Conosco Deus quer gerar em nós Uma maior dependência Dele Gerar em nós Maior confiança Nele Maior dependência Em todo sentido E por isso O tema Enxergando além Da pandemia Nós precisamos Olhar esta pandemia E ver além Ver a graça De Deus Que está além Ver o poder de Deus Que está além Ver a misericórdia de Deus Que está além Ver o propósito de Deus Que está além Da pandemia Cada Cada vez que Elias Ia buscar água No ribeiro de Querite Cada dia Parece que a água Sumia Um dia Ele precisava Agachar um pouco No outro dia Ele quase que tinha que ficar De joelhos Outro dia Ele teve que deitar Para poder Pegar um restinho de água Até que Elias Chega lá no querite E o querite Estava tão seco Que podia levantar Poeira Do leito do rio O rio O rio seca Chegou este dia E eu creio Queridos Que para muita gente O rio secou Eu tenho tido experiência Nestes dias Temos Temos Tido Notícias De pessoas Não só Que chegaram ao óbito Mas também Pessoas que enlouqueceram Sabe Deixa eu lhe dizer Teve Uma pessoa Que falou comigo Que pegou A correia dele A correia A correia E estava Desejoso De colocar a correia No pescoço Subir no segundo andar Travar na grade da janela E pular Ele ia se matar Sabe por que? Porque Ele é uma pessoa Que tem Alguns empregados E ele não pôde Pagar os empregados Os empregados Estão Apertando Ele Alguns Estão com fome Acabou todo O dinheiro dele O banco Cortou o crédito Dele Ele não tem mais cartão Não tem cheque especial Não tem nada Acostumado a dar Tudo de bom Do melhor Para os filhos E nesta pandemia Ele não está conseguindo Enxergar além Da pandemia Nós precisamos Enxergar além Que Deus É que nós estamos servindo Que é O nosso Deus É o Deus Provedor É o Shaddai Deus da paz O nosso Deus O nosso Deus É o Deus todo poderoso Jeová Rafa Adonai Rachem Sabe quem é Adonai? É o nosso Deus É o nosso Senhor Agora vejam só Quais eram Quais eram As circunstâncias Do profeta Elias Naqueles momentos Naqueles momentos Em que ele estava em Quarentena Olha bem Primeiro Ele se quer Quando a água Seca Ele não tem Para onde ir Uma seca É uma coisa terrível Tenebrosa Ele não tem Para onde ir Ele não tem Onde buscar água E a sede irmãos É uma coisa terrível Você pode até ficar Sem comer alguns dias Mas é difícil Você ficar Muitos dias Sem beber água O nosso corpo Precisa de água Quando a água Se esgota O nosso organismo Vai buscar água No intestino É exatamente isso Resseca o intestino Não é água De má qualidade Porque A natureza de Deus É perfeita A criação de Deus É perfeita Mas quando acabar A água do intestino Onde vai acontecer? E ele vai começar A perder massa Massa muscular E ele então Podia Tinha todos os motivos Para reclamar Deus eu tenho Sido fiel a ti Eu sou dizimista Na tua casa Eu sou ofertante Eu sou ofertante Senhor eu tenho Honrado o teu nome Eu tenho feito a tua obra Eu tenho pregado o evangelho Ele podia fazer isso Mas ele não reclamou Eu quero Fazer aqui irmãos Um relato Eu já tentei Eu já tentei achar No texto Em apreço Um momento Se quem Que Elias reclama Ele não reclamou De jeito nenhum Não reclamou Elias também Não murmurou Porque murmuração É parecido com reclamação Mas não é A mesma coisa Eu até gostaria Eu até gostaria De ilustrar Com algo que eu li Há poucos dias Uma senhora Muito bonita Jovem Muito educada Ela precisava fazer Uma viagem De avião E ela entrou No aeroporto E de repente Ela passa Por uma lanchonete E viu Vários pacotes De biscoito E lá tinha Aquele biscoito especial Que ela gostava muito E ela pegou O saco de biscoito Olhou lá No eclã E viu que ainda Não estava na hora Da viagem Da chamada E ela ficou em frente Ao portão de chamada Se assentou E falou Bom, vou comer meus biscoitos E ela meteu a mão No saco de biscoito Tinha um sujeito ao lado Que também Fez a mesma coisa Meteu A mão No saco de biscoito dela E ela falou Mas que petulante Que sujeito petulante Como é que pode fazer isso? E cada vez que ela Metia a mão No saco de biscoito Ele também Metia a mão No saco de biscoito E comia Olhando E Tão feliz Naquele momento E ela pegava Ele pegava também Até chegou uma hora E falou Vou chamar a polícia Não é possível O sujeito abusado desse Ele pelo menos Deveria ter educação E dizer Senhorita Posso pegar um dos biscoitos? Nem isso Ele fez Ela estava por conta Ela estava a ponto De perder as estribeiras E brigar com o homem Chamar a atenção Fazer um fuzoeira Ali naquele aeroporto E de repente Aquele homem Aquele homem Mete a mão No saco de biscoito E encontra O último biscoito E ele vai Parte o biscoito No meio E oferece a ela Ela Pronto Mas não é possível Olha só o que Petulante demais E ela saiu Esbaforida Com muita raiva Entra no avião Já chegou A chamada Se assenta Ali Assento Determinado E agora Ela quer Ver o celular E precisava Do óculos Ela abre A sua pasta Para pegar o óculos E quando ela abre A sua pasta Estava lá O saco de biscoito Que ela havia Comprado Na verdade Ela estava Comendo biscoito Da outra pessoa E que não Reclamou Nada E ela estava Exigindo Reclamação Elias Quando tira A última Água Dali Ele pensa Isso não vai dar bem Mas no dia seguinte Não havia Mais água Mas ele não Pensou em reclamar Como aquela mulher Que iria reclamar tanto No saco de biscoito Que não lhe pertencia Creio que Nesta pandemia Nós precisamos Melhorar muito Os nossos relacionamentos Aquilo Aquele juízo Que fazemos Das pessoas Aquela mulher Do biscoito Ela fez Um tremendo Mal juízo Daquele homem E ela estava Totalmente enganada Porque ao comprar O saco de biscoito Ela colocou na bolsa E esqueceu E por acaso Era o mesmo biscoito Que ela tinha comprado Era o que o homem Estava comendo Mas estava ali aberto Ela meteu a mão E não havia Presenciado Ele abriu o saco E ele enfia a mão também E ela fica com muita raiva Quem sabe Nós estamos reclamando demais Sabe de uma coisa Alguém Falou hoje Para mim E eu Fiquei calado Mas está acontecendo Isso comigo Davi Não sei se está acontecendo Com você No meio da semana Se é uma quarta Eu não sei se é terça Eu não sei se é quinta Eu estou um pouco assim Desorientado Com relação aos dias Eu preciso ver Na folhinha Hoje é domingo Amanhã é segunda Mas pode ser que na Na quarta-feira Eu fico Será que já é quinta Ou já é sexta Agora analise comigo Deus manda Ele se esconder Em um lugar Onde ele Passaria Fome E sede Queridos O ouro É provado No fogo Veja Como é que Você está se avendo Nesta pandemia Nesta quarentena Que não para É quatorze Mais quatorze E mais quatorze Eu não sei até onde vai Mas sabe de uma coisa Eu tenho um anel aqui Que é de ouro dezenove Eu podia Ele poderia ser ouro nove O ouro oito Ele teria muita impureza O dezenove significa Que ele passou no fogo Para tirar as impurezas E Deus Ele nos prova no fogo Quanto mais fogo Maior será A pureza Do metal Quando Deus prova É porque Ele tem propósito Quando Deus permite A provação É porque Deus tem Propósito Na tua vida E não é de graça Quanto maior Só for o propósito De Deus Para você E para mim Maior será A nossa aprovação Veja por exemplo Nas Olimpíadas Cada país Vai mandar O seu melhor Atleta Aí tem a época Em que os atletas Vão passar Por um treinamento Muito forte Porque Os alemães A Alemanha Vai mandar O seu melhor O Brasil Vai ter que mandar O seu melhor Então Cada um Vai passar Um treinamento Exaustivo E não Permita Que esse treinamento Que você está Passando agora Nesta quarentena Repetida Nesta pandemia Seja Irmãos Algo sem valor Para o nosso amanhã Sem valor Para o nosso futuro Tem um trecho Dessa mensagem Que quando eu estava Preparando Eu chorei muito Os caminhões Eles têm Feixe de mola Que ele recebe Uma tempera É um aço 1045 Que tem que entrar Na fornalha E depois passa Por um produto De têmpera O que que acontece Se estas molas Não forem Passadas pelo fogo Não receberem a têmpera Quando você colocar Carga em cima do caminhão Ele vai arriar E quando você tirar Carga Ele não levanta mais Porque estas molas Não passou pela têmpera Mas porque ela Passou pela têmpera Ela foi forjada No fogo Então quando o caminhão Passa de um buraco A carroceria Sacode Arria e levanta Arria e levanta Arria e levanta Arria e levanta E quando se tira Toda a carga Do caminhão O caminhão volta A ficar com o feixe Arqueado Porque passou Pela prova do fogo Passou pela têmpera E sabe Não é de graça Então no final da sua trajetória Elias recebeu uma recompensa Por não murmurar Por não reclamar Por passar por todos os testes E criar uma maior dependência Da parte de Deus E por causa disso Elias não provou a morte Ele foi transladado Ele foi transladado Numa carruagem de fogo Sequer Elias conheceu a morte Que tipo de crente nós somos? Somos um crente tipo Elias Eu estou muito longe Eu tenho a certeza disso Mas eu queria pelo menos ser Um dedinho de Elias As nossas atitudes falam muito forte Para Deus Eu queria mudar agora Para um outro personagem Mas falando a mesma coisa Atitude de Abraão Abraão orou pedindo que Deus livrasse Sodoma da destruição E era por causa de Ló Deus resolveu Não falar Com Abraão Sobre o que ia acontecer com Sodoma Mas o sobrinho de Abraão Estava lá Era Ló E era o homem de Deus E era amado E aconteceu Que Isso eu Eu observo A chance Que Deus Quer nos dar A cada dia Na nossa vida Ele quer dar uma chance Quando Os pastores de Ló De Abraão Começaram a brigar Por causa de pastagem Interessante Por causa exatamente De De um enriquecimento Por causa de prosperidade Nós não podemos brigar Nós não podemos Afogar Morrer afogado Nas bênçãos de Deus Então Abraão Que era O mais velho Falou Ló Escolhe um lugar Para onde você quer ir Se para a direita Eu vou para a esquerda Se for para a esquerda Eu vou para a direita Escolhe Ele vai então Numa direção Num lugar verdejante Bonito Aos seus olhos Ele vai na direção De Sodoma E Abraão Sabe dessa história E ele Então Deus não Não esconde Nada Daqueles Que são fiéis A ele Deus não esconde Deus fala Então ele fala Senhor Eu quero te fazer um pedido Que particular Pessoal E ele não fala Ah meu sobrinho Está lá Não fala isso não Senhor Senhor Se tiver cinquenta Justos lá Tu pouparás Aquela cidade E Deus fala Por amor de cinquenta Eu vou poupar Agora ele percebe Que talvez Não tiver cinquenta E fala Senhor E no caso de menos cinco Tiver só quarenta e cinco Por amor de quarenta e cinco Vou poupar E ele percebe E que poderia Não ter quarenta e cinco Senhor Se tiver trinta Deus Por amor de trinta Eu vou poupar Senhor Se tiver só vinte Por amor de vinte Eu vou poupar Agora Abraão comete O maior erro De toda a sua vida Que você e eu Estamos nestas quarentenas A fios Nesta pandemia Que é mundial Por isso que é pandemia O nome Não podemos Fazer Essa mesmo Tomar Essa mesma atitude De Abraão Quando ele fala Senhor Pela última vez Eu te falo Nunca faça isso Pela última vez Você tem certeza Que está no último minuto Da sua vida No último segundo Então fale com Deus Isso Pela última vez Mas se você tem Expectativa de vida Expectativa de vitória Se tem a esperança Que vem da parte de Deus E se espera nele Você nunca pode falar Senhor Te falo pela última vez Jamais faça isso Porque é até uma maneira Ofensiva De falar com Deus Pela última vez Se tiver só dez Se tiver só dez E Deus fala Vou poupar tudo Por amor de dez E sabe por que Sodoma Foi destruída? Porque tinha Menos Dez E eu vou agora até dizer Porque tinha menos Nove As nossas lives Têm passado de mil views Acho que Atingem menos aí Atingem trezentos e poucos views Estamos falando de dez Agora Nesse momento Somando com você Que está aí Sintonizou aí agora A tua Smart TV Smartphone Seu computador Tem muito mais de dez Agora Esse foi Uma atitude errada Do homem que é chamado Homem da fé E eu quero encerrar isso Com uma reflexão Uma reflexão Sobre atitudes parecidas Ou talvez não Quem sabe? A atitude de Jó Em resposta A sua esposa Porque Quando Deus faz Um trato com Satanás Ó Você pode tocar Na vida Dele Na saúde Menos Tirar a vida Dele Pode tocar em tudo Menos na vida E Jó Começa então A ter Uma Enfermidade Terrível Chagas Por todo o corpo Os cachorros Os cachorros Quando lambiam suas feridas Ele passava A ter refrigério Por causa do ácido Búrgico que tem na língua do cachorro E ele se coçava E ele se coçava com cacos de telha Ficou mal aí Perdeu o foco aí O que que foi? Voltou? Ok Ok Perdão Perdão aí Porque É assim mesmo Agora Imagine Que a pessoa Que tem muitas feridas No corpo Tudo com exalado E não dá pra fazer Sepsia correta Cria Fungos Fungos Fede Fungos Fede A sua mulher A sua mulher começa a ter nojo E fala pra ele Amaldiçoa Esse teu Deus E morra Veja só irmãos Que coisa terrível estava vivendo Jó Com fungos No corpo todo Chagas no corpo todo Aquilo devia arder Queimar Doer Perdeu todos os seus bens Jó estava muito mal de saúde naquele momento E Jó olha pra sua mulher E disse Mulher Eu sei que o meu Redentor vive E por fim se levantará Como pode isso? Por muito menos Nesta pandemia Por muito menos Nós estamos sabedores de pessoas Que estão reclamando Estão reclamando muito E eu quero Começar a partir pra O tempo desta live Mas Jó manteve-se total Confiança em Total Confiança em Deus A igreja Pós pandemia Não será a mesma E nesse ponto Quero que você preste atenção Porque Eu vivo Churumingando Pelos cantos Por causa Desta palavra Que eu quero lhes falar Deus está Deus está expurgando A igreja Nesta pandemia A igreja Deixa eu lhes falar O que é expurgar A língua portuguesa É interessante Quando você tem Quando você tem Por exemplo Queridos Um silo Com arroz Vamos falar de arroz E dá o bichinho E tem Trezentas toneladas Dá o bichinho Vai jogar Vai jogar Trezentas toneladas De arroz Fora Não eles cobrem Essa mantoeira de arroz Com vinil Com encerado Com uma lona E borrifa Um veneno Lá dentro Pra matar Aqueles bichinhos E esse veneno Tem um prazo De validade De dois Três dias Eles podem descobrir O bicho Todo morreu Mas o arroz Está vivo Está em condições De ser consumido E Deus Nesta quarentena Ele tem propósito De expurgar A nossa Tipo De nosso tipo De cristianismo Nossas imposturas Sabe o que é impostura? Nossos arremedos Cristão arremedo É que Ele está Apenas enganando Nossas debilidades Nossa fragilidade Como crente Nossas infidelidades E até porque não Nossa fidelidade E nós temos visto aqui A fidelidade de alguns Em seus títulos Se oferta Nesse tempo Que nós precisamos Manter a estrutura Funcionando A igreja Com água Luz Também Pagamento Do funcionário Eu fui dar um seminário Numa Uma igreja Aí no interior Algum tempo atrás Um seminário De três dias O pastor O pastor Era muito antigo Lá Muito antigo Eu creio que ele já Devia ter lá Seus trinta e oito A quarenta anos De pastoreio ali E eu fui dar um seminário A pedido Dele Por causa do filho Que me conhecia Ele não me conhecia Eu passei a conhecê-lo Quando cheguei lá Naquela cidade Uma cidade Que leva umas sete Oito horas Do rio Até chegar lá E quando foi no penúltimo Era um seminário De três noites No penúltimo dia A noite Eu falei Amanhã eu vou fazer Um painel Eu quero que vocês Façam um bilhetinho De tudo Que vocês Gostaria De perguntar Mas tem vergonha De perguntar Diretamente Escreva Sem assinar E eu vou pedir A diáconos Que recolha Não coloque dinheiro Na salva Coloque os bilhetinhos De perguntas Irmãos Uma igreja Mediana E quando Quatro diáconos Veio com quatro salvas Que colocou em cima Da mesa Encheu assim A mesa De bilhetinhos E eu pedi Ao ministério de louvor Que cantasse Enquanto Eu ia ali Fazendo uma Burilando ali As perguntas E quando Eu pegava Algumas Era muito Difícil Para mim Responder Da forma Que estava ali Só se eu Filtrasse Mesmo assim Eu tomei coragem Pergunta assim Pastor Isaías É pecado Fazer sexo Com a mulher Quando ela está Dormindo Veja só O egoísmo Desgraçado Porque sexo É uma troca Como pode E também Essa mulher Deve estar Desmaiada Porque fazendo sexo Não acorda Essa foi a mais leve De todas as perguntas O pastor da igreja Com os poucos cabelos Que ele tinha Ele ficou Em pé E ele falou Para o filho dele Assim Nunca mais Eu quero um seminário Desse aqui Nunca mais Sabe o que que o filho dele falou? Pai Você pastoreia essa igreja Há quase 40 anos E você Não conhece a igreja Que você pastoreia Deus Está te dando Uma visão Um raio X Da igreja Que você pastoreia E que você não conhece Por dentro Os irmãos vão ficar sabendo Depois da pandemia Os desenlaces Que aconteceu Eu sei da história De um Que não Aguentou mais Ficar com a mulher Porque ele só Aguentar ficar a noite Aí Dormia De manhã levantava E agora Ele dorme Acorda Dorme Acorda E tem uma hora Que ele não aguentou mais Ele estava Vendo alguma coisa E a esposa começou Estou falando com ele Reclamando Reclamando Sabe o que que ele fez? Ele deu um soco Na mulher Pegou a trouxa De roupa Caiu Fora E sabe de uma coisa? Ele é crente A igreja Pós pandemia Não será Não será A mesma As pessoas Que estavam De um jeito Pode voltar De outro Ou pior Ou melhor E tem alguns Que nem vão voltar Vai acostumar Vai acostumar Com lives Vai acostumar E vai ficar em casa Mas será que essa É a igreja Que Deus está almejando Para recepcionar Nas nuvens Com poder e grande glória A trombeta está Para tocar E quando a trombeta Tocar O Senhor vem buscar Uma noiva Taviada Uma noiva linda Uma noiva Toda de branco Uma noiva maravilhosa A igreja Que vai voltar No final dessa pandemia É a igreja Pródiga Talvez E eu vou encerrar aqui Com uma ilusação Muito interessante Parece a história Do filho pródigo Que eu vou contar Mas É o filho pródigo Do século passado Agora Da Maria Fumaça Você lembra? Da Maria Fumaça Eu andei de Maria Fumaça Andei tanto Chegava em casa Com o nariz todo preto De fumaça Porque eu gostava De ficar na janela E aí Maria Fumaça Ia tocando Aquelas buzinas De Maria Fumaça E a fumaça Vinha E pegava no nariz Assim pretensito Aquele moço Ele se enjoou De ficar debaixo Da batuta Do pai E falou Meu pai Vou embora Você é um quadrado Ele não pediu dinheiro Não Você é um quadradão Ah, eu vou gozar minha vida Eu vou fazer o que eu quero Da minha vida E saiu Irmãos batendo o pé E sumiu de casa Lá pra onde ele foi Ele não arranjou emprego As pessoas chutavam a ele Começou a dormir na rua No relento Começou a passar fome Passar sede E ele pensa assim Eu preciso voltar Mas eu fui tão mal criado Será que meu pai Vai me aceitar de volta Depois de todo o barulho Que eu fiz? Ele resolve escrever Uma cartinha pro pai Pai Eu quero tanto voltar Mas eu gostaria de saber Se você vai me aceitar de volta Faz uma coisa pai Eu vou passar Aí Em frente a nossa casa De Maria Fumaça E vou descer No primeiro Primeira estação Fica perto da nossa casa E eu vou ficar olhando Pra aquela árvore Que está de frente A nossa varanda Se você quer me receber Amarra um lenço branco No galho dessa árvore Amarra um lenço branco Irmãos Esse pai Tem um simborismo De Deus E aquele filho Quando viu se aproximar A casa dele A árvore Tchucatchucatchucatchucatchucatchucatchucatchoc Maria fumaça Ele pensa assim Será que meu pai Vai me receber? Ele olha pra árvore E não vê Um lenço branco Mas em cada galho da árvore Tinha um lenço branco O pai estava de braços abertos Para o receber A igreja pós pandemia É uma igreja pródiga Você está aí Quem sabe Tem pessoas que perdeu a vontade de orar Tem pessoas que já se entregou Tem pessoas que pensam que está com Covid-19 e não está A minha filha Kelly Trabalhou no ambiente que tinha lá pelo menos duas pessoas positivas E ela começou a ter Covid-19 Tudo Febre, dor na garganta Tudo, 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 tudo E ela foi fazer o exame E o médico disse Que ela não teve Covid-19 O que ela teve foi uma Covid-19 psicológica E olha que é uma pessoa que tem duas formações Está fazendo a terceira graduação agora Que é de direito Ó Kelly, não fique abusido com o pai Porque eu estou contando essa história Mas serve, filha Serve Se você estiver vendo Como ilustração para outras pessoas Eu estou tossindo Será que eu estou com Covid? Eu conversando com um médico Aqui do Massa e do Carmo Ele falou que 80% ou mais das pessoas vão lá Estão com uma gripe comum E pensa que está com Covid E muitos são crentes Onde está o seu Deus? Eu quero orar por você Para que Deus venha mudar essa história da tua vida Sabe, olhe Passa em frente à tua casa agora E veja que aquela árvore Não tem um lenço branco Mas em cada galho Está cheia de lenços brancos O Senhor está de braços abertos Para receber a igreja pródiga De volta Colocar um anel da sua comunhão Colocar calçados no nosso pé Ele não nos quer como um escravo comum Nos quer como servos Servos de Deus Entregue-se como servos de Deus E tenha uma visão Desta pandemia Muito além Do que os teus olhos naturais podem te dar Pai eterno Pai querido Pregamos a tua palavra, Senhor Eu sei que muitos não têm, Senhor Paciência De assistir uma live tão longa Me ensina a diminuir mais, Senhor Porque tem pessoas que dizem Deus, não me dá dez gotas do teu Espírito Porque eu vou falar em línguas Mas vou falar e vou falar muito Me dá só uma gotinha Para mim que eu posso falar Blá, blá, tá bom Eu não quero ser cheio do teu Espírito Mas nós Nós queremos te falar, Senhor Perdoa-nos por pensamentos tão trágicos E enche-nos até derramar do teu Espírito E enche-nos até derramar do teu Espírito Receba-nos como a igreja pródiga Receba-nos como o filho pródigo Que tu correu em direção a ele O abraçou, Senhor Não permita que muitos Fiquem pelo meio do caminho nesta pandemia Mas que nós possamos estar Completos na arca Para glória e louvor Do nome precioso Do nome santo Do nome de Jesus Amém Terça-feira Nós estaremos de volta aqui Querendo Deus Se o Senhor nos permitir E na quinta-feira Pastor Davi Nosso primeiro visto Estará aqui Uma grande mensagem Da parte de Deus Mas na quarta-feira Nós vamos ter também Live aqui Na quarta-feira Vamos ter Live Então terça Quarta Quinta E vamos em frente Que Deus abençoe em nome E por amor de Jesus Cristo Amém